Música Está definitivamente aberta a temporada dos queijos e vinhos, não é? Tem coisa melhor do que com o nosso clima aqui no sul Fazer uma noite de queijos e vinhos não tem, né? Então a gente precisa de produtos charmosos, bacanas Como estes aqui da Lovit, gente, é isso aí Estou aqui na loja mais descolada da cidade, mais charmosa da cidade Porque tudo que a gente vê aqui tem uma bosta diferente E hoje nós separamos algumas peças pra vocês Pra inspirar pra essas noites assim mais frias Com uma lareirinha ligada, uma tacinha de vinho Eu vou começar por essas peças de design aqui Tataciana Amorim Ela é uma designer do Rio de Janeiro, carioca Olhem que é essa tábua, gente São peças que aceitam alta temperatura Então elas podem ir no microondas, no forno E vou contar um segredinho pra vocês Aqui na Lovit, elas têm um preço muito especial E muito melhor do que tem no mercado por aí Bom, isso aqui é um charme, não é? É indiscutível Mas, quando a gente vê esta peça aqui Também é demais, não é? E esse tipo de peça a gente pode fazer também sob encomenda No tamanho que quiser E a gente sabe que essas tábuas, elas dão todo um charme especial Numa noite especial, não é? Olha essa aqui que linda, gente Que já vem com lugar pro vinho também Essa aqui eu acho muito legal Que são fatias de troncos Que eu acho muito bacana Olha essa aqui, gente Que é uma pistela de Adão Olhem que peça mais linda E mais charmosa Aqui a gente encontra também vários modelos Isso aqui é só um exemplo de bowl pra colocar petiscos Mas tem assim, ó De todos os tipos, todos os tamanhos e todas as cores E nós vamos sinalizar Essa nossa inspiração pras noites de inverno Nesse porta-vinhos aqui em ferro Olhem que charmoso Não é um charme? Olha Como tudo que tem aqui na Lovit Então, ó Fiquem com as imagens De produtos lindos pra levar pra casa já E não esqueçam A Lovit tem um café super charmoso Que também é aberto pra eventos Você pode reservar pra pequenos eventos Mini weddings E também tem o brunch Nos sábados Que vai das 10 às 2 da tarde E que é incrível Então nós queremos convidá-lo Pra vir conhecer a Lovit Aqui na Marilã Quase esquina Com a 24 de outubro And I just can't get you out of my head Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Uh-huh Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau